Ah! Tem um crocodilo nas minhas maçãs! Ah! Um tubarão! Você ganhou o prêmio demais! Vamos regar nosso lindo jardim latida! Espera um segundo! Isso não é uma mangueira! É uma cobra! Agora nós somos os bandidos de animais assustadores! Nós roubamos animais assustadores e soltamos eles na cidade! Eu achei que fôssemos! Solte o tigre! Ah! Ah! Ah não! Precisamos ajudá-los, Morpho! Morpho? Morpho não ajudar! Morpho medo o tigre! O tigre também é assustador pra mim, Morpho! Ele é muito perigoso! Mas, você não precisa ter medo do tigre! Porque você pode morfar em algo tão grande que o tigre fica com medo de você! É! Eu sei o que deve assustar o tigre! Oh! Olha! Um grande T-Rex! Morpho ainda há medo! É claro! Mas você deve continuar, pois você é muito grande! E depois vai ver que não tem mais medo dele! Hum... Bum! Êêêê! Agora, vamos assustar os outros animais da cidade! Bum! Êêêê! Bum! Bum! É! Bum! Meu senhor, você está ouvindo isso? Esses animais assustadores estão fazendo com que todos da cidade fiquem em casa! Podemos executar nosso verdadeiro plano Nós somos, na verdade, os ladrões de frutas Comendo mais frutas, ficamos saudáveis E se comermos todas as frutas da cidade Nunca mais precisaremos ir no médico E o médico é muito assustador Nós precisamos parar eles Morpho, morfem um grande crocodilo Um grande e perigoso crocodilo Bandidos, vocês não precisam roubar todas as frutas As frutas deixam a gente saudável Mas vocês precisam ir ao médico de vez em quando Antes eu tinha medo Mas depois que eu fui, eu fiquei menos assustada E agora eu não tenho mais medo de médico Mesmo? Olá, aí estão vocês Por favor, sigam-me por aqui Ele nem é assustador, Stein Podem parar aí Oi, caminhão de bombeiro Deixa esses otários e vem com a gente Precisamos do caminhão para chegar a um incêndio Então é melhor começar a correr Agora nós somos os ladrões de veículo E com esse raio de vida É mais fácil do que nunca Ah não, Morpho! Precisamos parar eles Morph em um carro de corrida Espera, precisamos apagar um incêndio agora Morpho! Morph em um caminhão de bombeiros Para a fazenda Sem mais viagens para você, sua motorista de domingo Ora, seus bandidos! É hora de limpar você mesmo Eu não sei o que houve Eu só estava fazendo uns hambúrguer E do nada começou a pegar fogo Vamos atrás daqueles bandidos, Morpho! Bandidos! Espera! Mila! Morpho! Aqueles bandidos roubaram minha ambulância E eu preciso levar essa moça para o hospital Morph agora em uma ambulância, Morpho! Ah, um dia tranquilo na minha cidade Sem qualquer violação de trânsito Ah, carro sem motoristas? Não na minha cidade Espera, o quê? Tchau, tchau! Agora, vamos pegar esses bandidos Podem parar Morpho, 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 em uma viatura de polícia Uau, é como se lesse minha mente Vamos pegar esses vilões Ah, não vão não Veículos, parem eles Moe por cima deles, Morpho! Veículos, unam forças e tornem-se um mega robô Nós somos feitos Minha nossa Não, Ariso! Todos aqueles carros irados Agora vocês só vão andar em um carro irado E essa é a minha viadora Olha, Morpho! Os bandidos dos presentes de Natal usaram minha máquina do tempo para roubar um dinossauro do passado Nós não somos mais os bandidos de presentes de Natal Agora nós somos os Dino Bandidos Morpho! Morpho! Uma viatura policial! Morpho! Morpho! Não é tão durão agora! Agora essa é a nossa cidade! Bem, rapazes, bem-vindos de volta à minha cidade! Olha, Morpho! O T-Rex machucou seu joelho! Morpho! Morph em uma ambulância! Uma grande ambulância pra dinossauros! Morpho! 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 Morpho Morpho! Morph em uma bola de basquete! Tá bem, April! Vamos jogar! Nós queremos jogar basquetebol também! Tá bem! Nós pegamos a bola primeiro, porque nós somos grandes! Ei! Você não pode mexer no meu chapéu! E não pode caminhar com a bola! Isso é contra as regras! Bom, nós somos piratas! Não gostamos de jogar com as regras! Hum! Tá bem! Mas vocês não preferem brincar com a nossa bola? A de vocês pode ficar... Suja! Sim! Faz sentido! Muito boa, Phil! Hã? Perto! Mas não perto o suficiente! Você a deixou passar! Não é culpa minha que a bola tava como gelatina! Dois pontos pra gente! Mas não pode se abraçar! Ah?! Ah! Um chovão! Um chovão vai ficar Bernardo! Eu acho que meu chão já teve que deixar ele também! Tem algo muito errado com essa bola Eu acho que eu morfo o Pirata Maurício O quê? Mas se contra as regras você tem que jogar basquetebol com uma bola de verdade Eu achei que piratas não jogavam com as regras Bem, mas isso não é divertido Talvez devêssemos brincar com as regras, Pirata Maurício Talvez trapacear não seja divertido Hum, tá bom Pode ser Isso aí Eu gosto de basquetebol Morphill, Morphill, um robô Isso foi espetacular Agora vamos ver o que nossos heróis Mila e Morphill têm a dizer É, vocês pegaram os bandidos de novo Devem estar super animados É, Morphill pode fazer qualquer coisa Ele é o melhor pet mágico de todos Oh, dá um close na emoção Essa foi Charlotte e fofocas para notícias PRY Mila e Morphill, podem me ajudar Minha bola está presa no teto Claro Morphill, Morphill, um caminhão de bombeiros Oh, incrível Mila e Morphill acabaram de ajudar esse garoto a pegar sua bola A única coisa que fazia ele feliz Contem para nossa audiência como vocês se sentem Oh, me sinto bem Eu acho Ah, mal posso esperar para saber o que farão agora Ah, por favor, contem para nossa audiência o que vocês estão fazendo agora Nós estamos arrumando a mesa Uau, arrumando a mesa e sendo um exemplo incrível para as crianças do mundo todo Ah, não, de novo não O que vocês farão hoje? Eu e o Morphill não vamos fazer nada hoje Morphill, morfem um carro de corrida Espere Morphill, morfem um super barco, Morphill Um super barco, emocionante Quando vocês desenvolveram seu amor pelo oceano Mas como você... Ah, deixa pra lá Morphill, morfem um avião Ufa Com certeza ela não vai nos seguir no ar Oh Espera Eu ainda tenho algumas perguntas Oh, não Morphill! Precisamos ajudar ela Muito obrigada por me salvarem, Mila e Morpho Se você não tivesse nos seguido, isso não teria acontecido Espero que tenha aprendido sua lição Eu aprendi Isso foi... Não! Devolva isso! Vai ter que nos pegar primeiro, velhote Mila, Morpho, os bandidos roubaram o meu corre-tempo Então é isso que isso é Vamos fazer alguns crimes pelo tempo Ah, não! Morph em um corre-tempo também, Morpho Ali estão eles! É hora de crime em outro tempo, Stein! Pare aí! Mas os bandidos... Sem mais, senhorita! Eu sou o Cavaleiro Pedrante Pari E você está invadindo a minha vila medieval Ah, não! Morph em um dragão, Morpho! Só espere, senhor dragão Eu vou pegar minha espada de verdade Acabou o passeio, princesa Estás bem, minha princesinha? Sim, querido pai Graças a esses curiosos viajantes Oh... Mila? Quê? Não! Eu sou a princesa Lila E esse é ser papai Eu sou o Mila E esse é o Morpho Morpho! Que curioso! Saberiam onde aqueles terríveis bandidos Poderiam levar nosso tesouro? Hum... Talvez eu saiba Morpho! Morph novamente em um grande corre-tempo Isso mesmo! É melhor você correr Sem dragões na minha se... Vila! Oh... Estamos ricos, Stein! Sim! Talvez possamos parar de roubar agora Não! Podem devolver este tesouro, sacribantas Vamos lá, Jorn Sua sorte encerrou-se agora Rápido! Outro carro! Sem graça Fez esta maquinaria, bom senhor? És um feiticeiro? Oh... Não! Eu sou um cientista Que curioso! Bom, se o senhor tiver... Parece que papai divertiu-se muito aqui Bom, vocês são bem-vindos para nos visitarem sempre que quiserem Corre-tempo Esse corre-tempo especificamente Foi desenvolvido Eu acho que vamos Cidade da Luz Vamos! Vamos! Vamos lá! Uhul! Bom dia! Isso é um... Unicórnio! Êêê! Vamos! Murphy, em um unicórnio, Marvel Legal! Vocês estão iguaizinhos! Êêê! Hã? Olha, Marvel É o construtor Lawrence Vamos surpreender ele! Construtor Lawrence Oi, crianças Olá, Morpho Você está incrível Construtor Lawrence Morpho, unicórnio agora Morpho tem chifres Morpho tem asas Que demais! Ei! Uau! 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 Você quer tentar, Morpho? Ha-ha-ha! Ei! Uau! 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 Você é um incrível unicórnio, Morpho! Hã? Hã? Você é um unicórnio incrível também! Unicórnio, Morpho, amigos! Muito feliz! Vamos lá! Vamos fazer uma grande aventura! Tchau, construtor Lawrence Tchau, Lawrence Tchau, crianças Nossa! Vamos ali! Sim! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! O que Xeraki tem dentro? Olá, dragão! Ah, não! A dragoa perdeu um dos seus bebês e agora ela não pode sair do ninho! Já pode ser aquele dragãozinho que vimos antes lá fora! Não se preocupe, dragão! O Morpho vai ajudar! Dragãozinho! Aí vamos nós! Ahm... Vamos ver... Oh! Mila! 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 Olha! É o bebê dragão! O bebê dragão! Oh! O que você está fazendo? Tchau, dragões! Uau! Bebês de Triceratops! Bebês! Aham! Eu achei esses ovos com minha máquina do tempo. Eles estavam ali sozinhos, no passado, sem uma mãe ou pai para cuidar deles. Oh! Morpho! Morphe em um Triceratops! Dinossauros não existem mais. Mas com essa máquina do tempo, nós podemos achar diferentes dinossauros. De milhões de anos atrás. E trazê-los para o nosso tempo. Assim nós podemos estudá-los. Mas nós não precisamos deste aqui agora. Vamos mandá-lo para casa. Ah, não! Professor Rashid! Ah, não! Mila! Use a máquina do tempo para trazer-me de volta ao nosso tempo. Vou tentar! Isso! Ótimo! Agora me leva de volta. Ah, não! Tente de novo! Ah! Ah, não! Ah, não! Ele quebrou a máquina do tempo! Agora não podemos mandar os dinossauros de volta ao seu tempo! Mila, você e o Morpho têm que encontrar a minha amiga, a Doutora Tsong. Ela é uma cientista também. Ela vai conseguir consertar a máquina do tempo. Tá bom! Oh, cuidado, Morpho! Ele é um T-Rex! T-Rex, não come bebês! Vamos, Morpho! Precisamos encontrar a professora Tsong! Vamos, Morpho! Por aqui! Oh! Oh! Os dinossauros estão caminhando pela cidade! Oh! Cuidado, Morpho! Esse é o T-Rex! Hum! T-Rex, não come bebês! É aqui que a professora Tsong vive! Professora Tsong! Mila, Morpho, o que está acontecendo? Precisamos que nos ajude a consertar a máquina do tempo! Precisamos enviar o T-Rex de volta ao seu tempo! Ah, não! O T-Rex está se aproximando! Aí está! Prontinho! Rápido, Morpho! Rápido, Morpho! Acerte ele! Eles consertaram a máquina do tempo! Agora vamos mandar os outros dinossauros também! Rápido, Morpho! Obrigado por terem me salvado, Mila e Morpho! Eu conversei sobre isso com a doutora Tsong! E nós achamos melhor enviar os bebês de Triceratops de volta ao seu tempo também! Mas você disse que eles não tinham mamãe ou papai pra cuidar deles! Ah... Sim, mas... Morpho, não manda bebê de volta! Mas a gente não pode ficar com eles, Morpho! A mamãe e o papai só deixam ficar com um pet! E eu já tenho você! Não se preocupe, Morpho! Eu sei onde achar uma boa casa pra eles! E eu já tenho você!